Pela ordem, Sargento Azevedo. Mais uma vez, boa noite a todos. Vou dispensar os cumprimentos, uma vez que eu já os fiz. A justificativa em relação aos guarda-volumes nas agências bancárias. Senhores vereadores, pretendemos com o presente projeto de lei respeitarmos a dignidade humana, sempre maculada nas entradas das agências bancárias, quando inúmeras vezes soa um bip indicando a possível presença de algum metal com o usuário. Não raro tal presença não se comprova, e o usuário sofre um constrangimento para poder ingressar na agência. É certo que nossa proposta não encontra obstáculos constitucionais, uma vez que outros municípios no país já aplicam lei de igual teor. Nosso projeto de lei leva em conta que muitas pessoas levam um enorme tempo nas portas com detector de metais, obrigando-se a provar que não possui objetos suspeitos, tendo que esvaziar bolsas e mochilas para mostrar todos os seus pertences ao segurança do banco, para assim saber quais objetos estão ocasionando o travamento da porta, o que causa constrangimentos e situações vexatórias. Já não era sem tempo do usuário de banco ser mais respeitado, não tendo que passar por estas situações ao tentar ingressar numa agência bancária. É chegada a hora do setor financeiro, que anualmente apresenta os maiores resultados em termos de crescimento patrimonial na economia, oferindo elevados lucros, não se prestarem a ter guarda-volumes para oferecerem um tratamento mais digno aos seus usuários. Ademais, convém lembrar que inúmeros desses usuários já processaram as instituições bancárias por problemas ocorridos ao ingressarem nas agências. Com este projeto de lei estamos, inclusive, evitando para essas instituições sérias demandas judiciais, objetivando ressarcimento de danos morais. Temos absoluta certeza que contaremos com o apoio de todos os nobres pares deste Poder Legislativo, que sabem o quanto este projeto de lei é indispensável à nossa sociedade, trazendo mais segurança, conforto, respeito e humanização das agências bancárias. Justificativa da Semana de Orientação Profissional para o Primeiro Emprego. A presente indicação de projeto de lei possibilita aos jovens o acesso às orientações e esclarecimentos sobre as profissões e o mercado de trabalho. Na medida que entende-se que o trabalho pode ser sua base de criação de uma identidade para que se crie no jovem um sentido de vida, sejam elas a qualificação escolar, passando por todos os degraus da vida escolar e acadêmica, ou a qualificação técnica e o conhecimento específico em alguma área de atuação no mercado, facilitando escolhas profissionais. Tais etapas da vida... Sargento, sargento, eu vou ter que me ausentar, eu não estou passando muito bem, aí peço desculpas a todos, peço o Flauzenim para assumir a minha cadeira, deu? Tá bom? Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. E ele quer. Tá bom? Tá bom? Tais etapas da vida são períodos de preparação para a busca do emprego, e um jovem qualificado é capaz de assumir as responsabilidades que o mercado exige. Há diversos programas governamentais, como o Meu Primeiro Emprego, que oferece oportunidades às pessoas inscritas no Cadastro Único, estudantes do ensino médio na rede pública, beneficiários do seguro-desemprego, para o jovem que atende o público, que são beneficiários da Bolsa Família, e também aos jovens em situação de risco pessoal e social, e o jovem aprendiz que atende a faixa etária de 14 a 24 anos. Jovens matriculados e frequentando escola, e no caso do aprendiz, seja pessoa com deficiência, não haverá limite máximo de idade para a contratação. O acesso à informação e os meios de acesso a estas oportunidades e outras do setor privado são fatores determinantes nesta etapa da vida dos jovens adolescentes. Sendo assim, o projeto vem para direcionar e assumir um papel facilitador na aquisição de valores e habilidades ao jovem na perspectiva positiva do trabalho, bem como função importante para a construção da identidade do indivíduo, podendo contribuir de maneira a possibilitar o crescimento profissional em um mercado que exige o tempo todo cada vez mais experiência. É um projeto no sentido de orientar os nossos jovens, principalmente porque é público e notório, que a gente tem visto cada vez mais os nossos jovens com idades mais tenras se envolver no mundo do crime, às vezes buscando ou não tendo oportunidades. Então as escolas orientando esse jovem para que ele possa ter um direcionamento, para que ele busque já no seu perfil psicológico aquilo que ele pode buscar no futuro para poder ajudar o país a crescer, a ser um cidadão produtivo, eu acredito que seja de muita importância e contamos com o apoio de todos os vereadores. Obrigado e boa noite. Obrigado e boa noite.